Os Filhos dos Hebreus E tudo que tem nele é de Deus Há terras que aí vivem todo seu O Hebreus se andou a construir Por sobre os mares No fundo do oceano seus pilares Os Filhos dos Hebreus Com ramos de palmeira Correram ao encontro de Jesus nosso Senhor Cantando e gritando o oceano ao Salvador Cantando e gritando o oceano ao Salvador Quem cai morando o tempo de sua cidade Que fez ele viver longe das verdades Pois Deus o Salvador o abençoará O julgamento o defenderá Os Filhos dos Hebreus Com ramos de palmeira Correram ao encontro de Jesus nosso Senhor Cantando e gritando o oceano ao Salvador Cantando e gritando o oceano ao Salvador Amém